Boa tarde a todos, então é retomar a nossa 19ª reunião público-ordinada da diretoria, solicito o secretário que chama o próximo item da pauta. Boa tarde a todos, eu vou chamar o conjunto dos itens de número 13, 14 e 15, o item 13 que se refere a pedidos de reconsideração que foram interpostos pela Companhia Hidroelétrica do São Francisco Chesf, em face das resoluções autorizativas aí listadas, que revogaram as autorizações para exploração das centrais geradoras eólicas Araras, Garças, Lagoa Seca, Vento do Oeste. O item 14 se refere também a pedidos de reconsideração, com pedido de efeito expensivo, interposto pela Energinp, em face das resoluções autorizativas aí listadas, que revogaram as autorizações para exploração das seguintes centrais eólicas, Araras, Garças, Lagoa Seca, Vento do Oeste, Vento de Santa Rosa, Vento de Santo Inácio, Vento de São Geraldo e Vento de São Sebastião. Já o item 15 se refere ao requerimento administrativo interposto pela Energinp, com vistas à declaração de nulidade do despacho número 3.459 de 2017, que não concedeu efeito expensivo ao pedido de reconsideração interposto pela requerente, e das resoluções autorizativas 6.636, 6.637, 6.638, 6.639, 6.640, 41, 42 e 43, todas de 2017, que revogaram as autorizações para exploração de centrais eólicas. O diretor relatou-te dos três processos, dos três itens, é o diretor Tiago de Barros Correio, e informa que há um pedido de sustentação oral para este item. Então, boa tarde a todas e a todos. Em 14 de dezembro de 2009, as EOLs, Araras, Garças, Lagoa Seca e Vento do Oeste, empreendimentos controlados pela empresa Energinp, Lugaram-se vencedoras do Lelão de Energia de Reserva, número 3, de 2009, concorrência a essa que teve por objeto a contratação de energia elétrica proveniente de fonte eólica para suprimento a partir de 1º de julho de 2012. No dia 18 de agosto de 2011, as eólicas Ventos de Santo Inácio, Ventos de São Geraldo e Ventos de São Sebastião, Deve ser São também, né? São Sebastião e Ventos de Santa Rosa, estragaram-se vencedoras do Lelão de Reserva, número 3, de 2011, concorrência que teve por objeto a contratação de energia de reserva proveniente de empreendimentos de geração a partir de fontes biomassa ou eólica com início de suprimento em 1º de julho de 2014. Posteriormente, a cada um dos leilões, as respectivas portarias do Ministério de Minas e Energia foram publicadas, autorizando as empresas a se estabelecerem como produtores independentes de energia elétrica mediante a implementação e exploração das centrais eólicas supracitadas, localizadas todas no estado do Ceará, conforme o resumo da tabela abaixo. Após algumas alterações de cronograma aprovadas pela ANEL, as obrigações dos agentes otorgados para a implantação dos empreendimentos em tela passaram a vigorar com as datas dispostas nos despachos de 2.769, 253 e 910, representadas na tabela 2. Então tem aqui, mudar as datas para 14, 13 e 16. Em razão de sucessivos atrasos verificados na implantação dos empreendimentos, a Superintendente de Fiscalização de Serviços de Geração, a SFG, instaurou o processo administrativo punitivo e lavrou os termos de intimação, número 1034, 1035, 36, 37, 38, 39, 40 e 41, todos de 20 de fevereiro de 2017, notificando as empresas responsáveis sobre a abertura dos processos e a possibilidade da aplicação de penalidade de divulgação da outorga. Após o devido processo legal, nos processos administrativos e após a possibilidade de participação de empreendimento no domínio de descontratação de energia de reserva de 2017, no qual os complexos não obtiveram sucesso no certame, e considerando a falta de perspectiva na implantação dos empreendimentos, a diretoria colegiada, em 19 de setembro de 2017, decidiu por aplicar a penalidade de revogação das outorgas para a exploração das centrais eólicas. E foram as resoluções autorizativas de número 6.636 até 6.643, todas publicadas no dia 22 de setembro de 2017. Em 4 de outubro de 2017, tempestivamente, a Companhia Hidrelétrica de São Francisco interpôs o pedido de reconsideração em face a essas resoluções, nos quais requereu alteração nas resoluções, de modo a estabelecer que os agentes eólicos deveriam ressarcer a CHESP em até 30 dias da parcela de investimento de suas responsabilidades e descontar a depreciação contábil associada às instalações de interesse exclusivo das centrais de geração para conexão compartilhada, as ICGs. E também em 4 de outubro de 2017, tempestivamente, a Energia Hidrelétrica protocolou pedido de reconsideração com o pedido de efeito suspensivo em face às resoluções autorizativas mencionadas, requerendo, entre outros, a concessão de efeito suspensivo. Em 11 de outubro de 2017, por meio do despacho de 3.459, o diretor-geral da ANEL não concedeu o efeito suspensivo ao pedido de reconsideração da NENGIP por entender que não estavam presentes os requisitos ensejadores da sua suspensividade. Por meio do memorando 480, de minha assessoria, solicitei a análise técnica da SFG dos pedidos de reconsideração acima mencionados. Por meio deste memorando 423, a SFG, em resposta, encaminhou a análise do conteúdo apresentado aos pedidos de consideração, informando, em resumo, que não foram evidenciados fatores que pudessem alterar a análise da viabilidade já demonstrada na exposição de motivos do termo de intimação e das notas técnicas associadas à análise de manifestação. Em reunião realizada com o representante do gabinete do diretor-relator, no meu gabinete, e da SFG, em 30 de janeiro de 2018, a ENGIP informou negociações em andamento para a elaboração de plano de transferência de controle societário para os empreendimentos em tela como alternativa à extinção das outorgas. E, por meio do memorando 118, foi solicitada a SFG a análise de documentos complementares dos pedidos de consideração apresentados pela ENGIP, contendo a proposta de transferência societária. Por meio da nota técnica 130, em resposta ao memorando 141 da minha assessoria, a Superintendência de Gestão Tarifária informou os valores de ressarcimento em favor da CHESF, concessionária responsável pela ECG denominada CARAU-2, conforme contrato de concessão número 21 de 2010, devido em função das revogações das outorgas aseólicas Lagoa Seca, Garças, Araras e Vento do Oeste. Em 3 de julho de 2018, por meio do ofício 14, solicitei à CCE informações atualizadas quanto à adimplência das empresas listadas no quadro 1, com suas obrigações, junto à Câmara, e o processo de desligamento da CCE e à situação de vigência dos contratos. Em 23 de julho de 2018, por meio de correspondência número 981, a CCE apresentou resposta ao meu ofício. E por meio da nota técnica 36, de 6 de agosto de 2018, a SFG fez a análise do plano de transferência de controle societário dos empreendimentos e tela e se manifestou da seguinte forma. Em face do exposto, concluímos que os itens do plano de transferência de controle societário relativos à implementação física das usinas, tanto do Complexo Ceará 2 quanto do Complexo Ceará 4, relacionados ao arranjo financeiro, licenciamento ambiental, contratação de serviços e equipamentos, acesso à rede, situação fundiária e cronograma de obras, podem ser considerados atendidos para fins de aprovação do plano apresentado. Contudo, para que tal plano seja viável e tenha, por consequência, as condições de ser aprovada, é preciso que sejam superadas as questões apontadas na análise sobre a tempestividade da apresentação do plano de transferência de controle, inadimplências e débitos relativos à contratação de conexão e do sistema de transmissão e vigência do contrato de energia de reserva, além das inadimplências e débitos junto à CCE. Caso tais questões sejam superadas, será firme compromisso de assunção de novo controlador pela conclusão da operação societária por meio de contrato vinculante celebrado e ficará demonstrada capacidade técnica e financeira para a viabilização dos objetos de autógrafo pelos novos controladores. Nessa situação, elaborada em conjunto pela atual controladora, NERGIMP pelos pretensos futuros compradores, a Sequoia Capital, LTDA, para implantação dos complexos eólicos do Ceará 2, que é as eólicas Araras, Gaças, Lagoas Seca e Vento do Oeste e Ceará 4, que é Ventos de São Inácio, Ventos de São Geraldo, Ventos de São Sebastião e Ventos de Santa Rosa, estará habilitado para ser aprovado como alternativa à extinção da autógrafa. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Guilherme Bajo, representante da Sequoia Capital Limitada. Boa tarde, senhor diretor-geral, senhor relator, diretor de relatoras, senhor diretor Rodrigo Limpe, senhor diretor André Pepitone, doutor Eduardo Ramalho, procurador em exercício, procurador-chefe em exercício, doutor Alexandre Gouveia e doutor Sandoval, que acabou de chegar. Antes de iniciar o meu tempo, até peço suspensão do prazo por alguns segundos, eu não poderia deixar de salientar e de expor aqui o meu orgulho em trabalhar como advogado, como usuário dos serviços da agência de energia elétrica. Aqui, no último dia da reunião diretoria do diretor Romeu, que presidiu a agência, dirigiu a agência por dois mandatos, e já exerceu como diretor, o diretor Tiago também. É uma agência, uma agência, uma instituição forte, é uma instituição muito conceituada, certamente, dentre as instituições regulatórias, agências regulatórias mais conceituadas do país. E queria aproveitar também, cumprimentar o futuro diretor-geral, que toma posse essa semana, e os demais diretores, que darão continuidade, certamente, a esse trabalho, esse esforço que a gente vai ter que fazer para que a regulação seja discutida na agência reguladora e não em outros foros. Eventualmente, outros foros também podem discutir, constitucionalmente, o nosso sistema permite, prevê esse tipo de situação, mas, fundamentalmente, questões técnicas sejam resolvidas na agência, que tem muito mais capacidade técnica, capacidade intelectual e condições de fazer as análises também jurídicas dos problemas do setor elétrico. De modo que, meus dez minutos de um dos temas, eu concluo em dois e posso, então, tratar do meu assunto, como disse o diretor Romeu, vamos ao trabalho. como nós estamos aqui representando um conjunto de dois complexos eólicos, os dois no Ceará, com essa capacidade que está descrita no slide, município de Aracaraú, 240 quilômetros de Fortaleza, e o outro em Tintianguá, 340 quilômetros de Fortaleza, São Sebastião mesmo, é o São Sebastião, não é Sebastião, um erro material no voto do diretor Tiago. São empreendimentos que vão agregar e que nós pretendemos que agreguem esse potencial de energia no sistema nordeste, que é um sistema carente carente de geração, pelo menos é o que a gente tem acompanhado no setor elétrico. Historicamente, o relatório do diretor Tiago já descreveu basicamente tudo, a única questão que eu gostaria de enfatizar é que, quando houve a decisão por parte dessa diretoria, em setembro de 2017, pela revogação das outorgas, fundamentalmente, o voto descrevia que aquela estrutura financeira, a estrutura de fornecimento de equipamentos, as condições técnicas de implantação do empreendimento e, por fim, a sua viabilidade não mais existiam. E que isso, então, motivou ou teria motivado a decisão da agência em revogar essas outorgas. A gente sabe que a agência, nos últimos anos, tem dado sinais de que empreendimentos inviáveis, esses sim, devem ser revogados, devem ser extintos. Porém, aqueles empreendimentos que têm condições de serem implementados, é desejável que assim o seja. Dessa forma, a gente, em outubro de 2017, foi protocolado o pedido de reconsideração, tempestivamente, como disse o diretor relator, e, em fevereiro de 2018, a gente teve, então, a formalização do plano de recuperação das outorgas, o plano de transferência da titularidade, que culminou, então, nessa proposta. Nós entendemos que as condições de viabilidade para a construção da usina foram atendidas e estão, são aptas a serem executadas a partir do plano apresentado. Essa análise foi feita na nota técnica da Superintendência de Fiscalização e Geração, número 36, em que foram analisados vários aspectos da viabilidade dos projetos e a Superintendência, então, recomenda, como foi apontado no voto do diretor relator, a aceitação desses, do plano como um todo. É evidente que ela confirma a viabilidade do projeto, porém, ela trata de três aspectos dos quais eu pretendo me concentrar aqui. Os três aspectos, também, no voto do diretor, que diz respeito, primeiro, à vigência dos contratos, à tempestividade do plano de recuperação e às multas associadas à conexão e ao uso do sistema. Então, contratos vigentes. A nota técnica aponta que talvez esse seja o aspecto mais crítico dessa questão. para enfrentar esse tema, a gente faz uma distinção entre o que é a exclusão de um agente na CCE e o que é a efetiva rescisão do contrato, no caso, da energia de reserva. Nós entendemos que são dois conceitos bastante distintos. A exclusão do agente é um conceito associado à condição dele na CCE e o contrato é a relação dele e as obrigações que ele tem de entregar a energia à CCE. Fatos quanto a esse tópico, a Ceará 2 foi excluída por inadimplemento, efetivamente, há alguns anos atrás, 2016, e Ceará 4 foi excluída pela decisão de revogação da outorga. Não houve nenhuma rescisão de contrato. a CCE manifesta que a exclusão não é automática, a exclusão de um agente não resulta na rescisão automática dos contratos. Então, nem é sequer definitiva porque permite que o agente retorne e nem irreversível, é um ato que pode ser sanado pelo agente. O equacionamento da inadimplência, por exemplo, já autoriza o agente a voltar a atuar na CCE. desse modo, nós entendemos que os contratos estão vigentes, permanecem vigentes, e nós temos dois elementos fundamentais para demonstrar isso aos senhores. Primeiro, é que as usinas, esse conjunto de empreendimentos, ele foi habilitado a participar do leilão de descontratação, cuja exigência era ter contratos vigentes. E anota o despacho 2254 de 17, é o ato de habilitação, ele confirma isso, olha, esses aqui são os empreendimentos que têm contratos vigentes na CCE. A segunda, digamos, prova da validade, da vigência dos contratos, foi feita pela CCE na consulta àquela Câmara, pela assessoria do diretor-relator, que disse, com todas as letras, eu me peço licença para ler, o fim do vínculo associativo e cancelamento dos registros dos contratos de energia de reserva no CLIC-CCE, assinados pelos agentes em questão, não importa encerramento automático da relação contratual entre as partes. Essa depende de formalidades e requisitos previstas no respectivo contrato, inclusive, com consequências próprias. E o parágrafo 13 diz, de toda forma, a CCE registra que os procedimentos formais descritos destinados ao efetivo término da relação contratual com os agentes desligados não foram adotados, seja pela Câmara, seja pela ANEL. De modo que nós entendemos que em relação ao primeiro tópico que diz respeito à vigência dos contratos, nós entendemos que os contratos estão vigentes, válidos. O segundo tópico que eu peço licença de ingressar diz respeito à tempestividade do protocolo do plano de recuperação doutor. O que eu gostaria de destacar aos senhores é que nós estamos na vigência e na tramitação de um pedido de reconsideração. O pedido de reconsideração tem fundamento na lei geral do processo administrativo, fundamentalmente, artigo 56, que diz que das decisões administrativas cabe recurso em face de razões e legalidade de mérito. Essa mesma disciplina está prevista no artigo 50 da norma de organização da ANEL, que basicamente sustenta que decisões em única instância decididas pela diretoria cabe, então, pedido de reconsideração aplicando-se a ela as regras do recurso. Se o processo está válido, perfeitamente, ainda não transitado, ainda não exaurida a decisão administrativa, nós tivemos e exercemos efetivamente um dispositivo da lei 13.360 que diz respeito a um protocolo de plano de transferência para evitar a extinção da outorga, como diz o artigo 4ºC da 9074, trazido pela 13.360. Esse dispositivo, o senhor sabe muito melhor do que eu, é uma tentativa de dar validade, eficácia e uma finalidade para os projetos que já foram licitados e que, por alguma razão, encontraram dificuldades. E o objetivo dessa norma legal é que a gente possa trazer novos investidores e resolver os problemas que foram decorrentes das dificuldades de implantação de determinados empreendimentos. Por exemplo, o item 13 da pauta, que diz respeito a um pedido da CHESF para que não seja revogada a autorização sem antes imputar ao empreendedor o pagamento das taxas, dos encargos de uso do sistema, é um exemplo disso. Nós queremos, com essa medida, evitar essa situação porque nós nos dispomos, nos dispusemos a fazer os pagamentos quanto a esses encargos. Isso justificou, na nossa perspectiva, um fato novo ou umas circunstâncias relevantes que deveriam ser consideradas pela administração pública. E eu digo isso fundamentado no artigo 65 também do processo administrativo que diz de forma muito clara os processos administrativos que resultam em sanções, como é o nosso caso, nós tivemos uma sanção de revogação da autor, poderão ser revistos a qualquer tempo. E olha que interessante, ele diz a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, ou seja, os senhores mesmos poderiam reconhecer sem que houvesse provocação do agente. Quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes, suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada. Então, o conjunto do nosso processo, do nosso pedido de recuperação e de transferência da autóloga, na nossa perspectiva, se encaixa exatamente nesse dispositivo. A gente entende uma observação feita pela área técnica quanto ao tempo de protocolo de eventuais pedidos de recuperação. eu acho que é muito razoável evitar que se utilize esse instrumento para protelar processos sancionatórios, processos punitivos. Mas o que a gente gostaria de ponderar aos senhores é que se analisem o caso concreto, analisem os planos e as efetivas, os efetivos compromissos apresentados pelos empreendedores. O nosso plano, na medida que ele foi sendo construído nesse último ano, nós entendemos ser sólido, robusto, viável, factível e, o mais importante, talvez firme, vinculante. Ele não permite um passo atrás. Ele é um passo na direção de efetivamente dar eficácia ao processo. E, por fim, eu destaco a proteção da confiança na medida em que todas as decisões administrativas envolvendo a recuperação de projetos e destacavam que é necessário comprovar a viabilidade, a factibilidade desses novos projetos. E isso, entendo o que nós fizemos. Fizemos um esforço tremendo com o Banco BTG para a capacidade financeira de financiar esses projetos, de modo que há um esforço muito grande dos empreendedores para que isso siga adiante. Nesse sentido, entendemos que esse tópico também está esclarecido na medida que nós temos um fato novo que deve ser considerado. E, por fim, muito rapidamente, nós temos as... Rapidamente, que já descontada para eliminar, você já... Mas, lembrando que eu tinha 20 minutos, são dois tópicos, é o 14 e o 15. Mas é brincadeira. Isso na sua cabeça, né? As multas contratuais, a gente, rapidamente, tem o Ceará 4 que não tem contratos assinados, portanto, não tem as penalidades. O item 13 se refere ao complexo Ceará 2. Essa é a totalidade estimada que nós fizemos das penalidades e nós estamos dispostos a fazer o pagamento disso num prazo de até 90 dias, conforme foi apresentado no nosso plano de recuperação. Então, nós entendemos que dos três tópicos colocados pela área técnica foram esclarecidos na medida que não se constitui nenhuma divergência, não temos nenhuma controvérsia quanto a isso. Então, a título de conclusão, os projetos são viáveis, possuem viabilidade técnica e econômica financeira, o plano de transferência deve ser recebido, o processo ainda não foi concluído, não houve exaurimento do trabalho do processo administrativo, deve ser analisado o caso concreto, todos os SERS estão vigentes, nós fizemos a apresentação do plano de pagamento para quitar todos os débitos em 90 dias, conforme o plano de recuperação, a quitação de todos os débitos na CCE em até cinco anos a partir da entrada em operação, como já tem sido feito em outros casos, e por fim, a gente pede a aprovação do plano de transferência, autorização para adesão imediata à CCE com o parcelamento dos débitos em cinco anos, em cinco anos a partir da entrada em operação, e a reconsideração da decisão de revogação da autora. Muito obrigado. Obrigado, doutor Baird, procuradoria. A procuradoria não foi instada a se manifestar especificamente sobre esse caso, mas acho que vale a pena aqui só fazer um registro em relação a essa questão da tempestividade da aprovação do plano de transferência. Se nós considerarmos aqui que o processo de revogação já se concluiu, já tem uma decisão que revogou a autorga mas que está sujeita ao pedido de reconsideração e parte aqui da ANEL entende que esse pedido de reconsideração não teria efeito suspensivo, então ficaria um pouco estranho. Olha, já decidi aqui extinguir a autorga, mas no momento posterior eu vou ainda aproveitar lá o que a lei diz que diz como alternativa à extinção da autorga eu vou fazer a transferência do controle societário. questão assim para dar conforto para a diretoria talvez para não parecer muito contraditório isso de estar utilizando aqui a lei a lei 13.360 que dá essa possibilidade a procuradoria já se manifestou mas há muito tempo atrás em 2008 dizendo que quando você tem uma revogação de autorga e você entra com pedido de reconsideração aplicam-se os mesmos princípios pela MEA-3 do recurso ao ágio de infração e o recurso ao ágio de infração na MEA-3 ela tem efeito suspensivo então se aplicando essa mesma lógica teria efeito suspensivo então ainda estaria essa seria uma decisão de revogação ainda sujeita a uma confirmação isso não é pacífico a gente ver decisões até do diretor geral ainda decidindo sobre se vai ou não conceder efeito suspensivo mas só para dar esse conforto a procuradoria lá atrás tem muito tempo tem 10 anos já se pronunciou dizendo que teria o efeito suspensivo então em relação a tempestividade nos termos do artigo 50 da resolução normativa 273 que discipe no processo administrativo na ANEL é cabível pedir reconsideração contra decisões adotadas pela diretoria em única instância aplicando-se no que couber as regras referentes ao recurso as resoluções autorizativas em apreço decorrem de decisão em única instância e foram publicadas em 22 de setembro de 2017 na sexta-feira dessa forma o prazo recursal iniciou em 25 de setembro segunda-feira e terminou em 4 de outubro data na qual as recorrentes interpuseram as petições recursais então está preenchido a tempestividade do pedido de reconsideração e aqui vocês vão ver que no voto eu nem entrei muito na questão sobre se cabia ou não o uso da 13360 nessa etapa porque eu até assim com toda a vênia eu acho que é bem direta essa aplicação mesmo porque o processo ele não se encerrou a segunda instância tem que ser assegurada mesmo que não tenha sido dado efeito suspensível essa decisão ainda é cabível de reforma e a gente não regulamentou o processo então quando tiver uma norma específica para isso talvez a gente possa dar melhor as diretrizes para que tenha o momento correto para apresentar isso como a gente tinha no caso dos táxis nos termos de ajustamento de conduta mas aqui de fato não tem então o processo ele ainda está andando então ele ainda pode ser sujeito de suspensão e ele ainda pode ser sujeito de reforma então me parece que não cabia que a princípio não conhecer do pedido e não analisar o mérito já que não há nenhum termo de regulamento em isso e a gente tinha feito uma conversa não teve tempo de fazer uma consulta formal para a procuradoria porque as notas técnicas foram terminadas agora já no finalzinho do meu mandato mas eu fiz uma consulta rápida e foi medito do parecer de 2008 então a gente acabou trazendo aqui como conhecido usando a regra normal do recurso de reconsideração sem se preocupar muito com a questão de pode ou não conhecer esse plano de outorga para poder focar na questão do mérito então trata-se aqui da análise do pedido de reconsideração interposto pela Energimp e pela companhia hidrelétrica de São Francisco em face das resoluções autorizativas de número 6.636 a 6.643 que na verdade embora sejam autorizativas elas revogaram autorizações para exploração das centrais eólicas Araras Garça Lagoa Seca Vento do Oeste Vento Santa Rosa Vento Santo Inácio Vento de São Geraldo e Vento de São Sebastião além de um requerimento administrativo interposto pela Energimp com vistas à declaração de nulidade do despacho 3.459 do diretor-geral que não concedeu o efeito suspensivo a análise desenvolvida durante o processo de fiscalização está fundamentada na exposição de motivos dos termos de intimação onde se concluiu que além das obrigações descumpridas as empresas não reuniam condições para implantação das usinas no curto ou médio prazo portar-rauzão as empresas foram notificadas sobre a proposta de aplicação de penalidade de revogação nas outorgas e após o devido processo legal tiveram revogadas suas autorizações para exploração dos empreendimentos referenciados e durante a fase de apreciação pedido de reconsideração a Energimp apresentou o plano de transferência de controle societário das empresas titulares às outorgas como alternativa à revogação invocando o disposto na lei 13.360 tal dispositivo trouxe a possibilidade para o concessionário permissionário ou autorizatário de serviços de instalação de energia elétrica apresentar um plano de transferência de controle societário como alternativa à extinção da outorga conforme a regulação da ANEL o disposto na lei detalhou e a gente colacionou aqui o representante da empresa já mostrou exatamente o mesmo dispositivo mas embora ainda não haja tal da regulamentação especificada a SFG tem observado os seguintes atributos para avaliação de planos de transferência de controle societário encaminhados para análise da superintendência primeiro tem que demonstrar o compromisso real de assunção do novo controlador com prazo factível para conclusão da operação societária e segundo demonstrar evidência de capacidade técnica e financeira para viabilização do objeto de outorga os requisitos que recaracterizam os atributos acima identificados estão expostos a nota técnica número 36 e após análise minuciosa realizada pela superintendência a área concluiu que os itens de plano de transferência do controle societário relativos à capacidade técnica e financeira para viabilização do objeto das outorgas tanto do complexo Ceará 2 quanto do complexo Ceará 4 que é o arranjo financeiro licenciamento ambiental contratação de serviços e equipamentos acesso conexão e uso de rede situação fundeária e cronograma de obras bem como os relativos às evidências do compromisso real de assunção do novo controlador podem ser considerados atendidos para fins da aprovação do plano apresentado na referida nota técnica que a SFG argumentou que a análise sobre a vigência o não do CES seria o aspecto mais crítico da operação de transferência do controle societário analisado caso se conclua que os contratos de venda de energia não estejam vários as transações não se concretizariam não fazendo sentido da aprovação do plano de transferência a fim de esclarecer a efetiva rescisão ou não do CES encaminhou o FIS 14 a CCE recriando informações atualizadas quanto a inadimplência da empresa listada no quadro 1 com suas obrigações e o processo de ligamento e a situação da vigência dos contratos em resposta a CCE informou que todos os agentes se encontravam desligados da CCE não participando do seu quadro associativo e com valores inadimplidos e que a operacionalização do desligamento de agentes implica no cancelamento do registro de todos os seus contratos no sistema de contabilização e liquidação que é o clique CCE todavia o fim do vínculo associativo e o cancelamento dos registros não efetiva automaticamente o encerramento da relação contratual entre as partes e que os procedimentos formais destinados ao efetivo término da relação contratual com os agentes desligados não foram adotados nem pela CCE nem pela NEL dessa forma embora os agentes estejam desligados os contratos ainda não foram efetivamente rescindidos ou seja permanecem válidos quanto a inadimplência de débitos relativos a contratação de conexão do sistema de transmissão e os relativos a CCE referentes a não entrega de energia estabelecida nos contratos de energia de reserva entendo pertinente conceder o prazo de 90 dias a partir da publicação da presente deliberação para quitação total das dívidas incluindo a solução ou não de parcelamento junto a CCE dessa forma o despacho resultante do presente de decisão ficaria com condição suspensiva pelo referido prazo ou até ano de implemento dos referidos débitos importante destacar que nem a recorrente nem a nova controladora que é a CECOIA solicitou qualquer excludente de responsabilidade mas se comprometeram a marcar com as penalidades recorrentes da não entrega de energia ante a considerações acima expostas a ausência de regulação editada pela ANEL não pode causar negativa do direito legalmente concedido aos agentes setoriais a implementação do plano no prazo e nas condições definidas pela ANEL implicará o arquivamento do processo de revogação nas referidas outorgas esse parágrafo diz respeito a questão da tempestividade dessa forma por considerar que foram superados dentro da etapa recursal todos os empecilhos apresentados entendo que deva ser dado provimento ao pedido de reconsideração para revogar as resoluções autorizativas 6.636 6.637 6.638 6.638 40 41 42 e 43 e revogaram as autorizações para explorações das centrais geólicas Araras Gaças Lagoa Seca Ventos do Oeste Ventos Santa Rosa Ventos de Santos Inácio Ventos São Geraldo Ventos São Sebastião e restabelecer a vigência de autorizações delegadas pelas portarias 563 566 605 745 de 2010 e de números 183 140 226 138 de 2012 Ante o exposto considerando que consideram processos 48500 3287 de 2010 48500 037 39 de 2010 48500 037 40 de 2010 48500 054 69 de 2010 48500 017 10 de 2012 48500 019 39 de 2012 48500 017 15 de 12 48500 023 37 de 2012 eu voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela EGIMP em face das resoluções autorizativas e no mérito dar-lhe provimento para revogar as resoluções autorizativas mencionadas restará a vigência e eficácia das portarias que tratam das outorgas permitir a transferência do controle societário das centrais óricas Arara Gássla Lagoa Seca Ventos São Oeste Ventos Santo Rosa Ventos de Santo Inácio Ventos São Geraldo Ventos São Sebastião para a sequência capital de TDA e determinar o prazo de 90 dias para quitação parcelamento das inadimplências e débitos referentes à não entrega de energia estabelecidos nos contratos de energia de reserva e quitação das inadimplências e débitos relativos à contratação de conexão do sistema de transmissão declarar a perda do objeto pedido de reconsideração com o pedido de efeito suspensivo interposto pela Chesf em face das resoluções autorizativas revogadas e não conhecer do requerimento administrativo interposto pela Energip com vista da declaração de nulidade do despacho 3.459 do diretor-geral que não considera o efeito suspensivo por ausência de previsão legal para recurso desse ato e por não existir nenhum visto de legalidade na decisão é o voto em discussão Tiago eu tentei ver aqui rapidamente alguns tentando fazer aqui uma comparação com um processo similar que foi instruído pela área de transmissão naquela ocasião houve um pedido de estimação para uma determinada concessionária e a concessionária apresentou um processo de transferência de controle acionário naquela ocasião a área de concessão de transmissão avalia o pedido de transferência entendo que seria mais próprio do que a própria área de fiscalização aqui mas claro no final ao fim e ao cabo a decisão é da diretoria me preocupei mais pela questão de que no momento que é dado a permissão da troca do controle acionário há questões próprias daquele novo com daquele novo operador que eu entendo serem mais próprias a serem avaliados pela área de concessão no caso a SCG que é o que consta que não não foi não houve manifestação dessa unidade essa é a primeira ponderação a segunda ponderação é mais no sentido de entender o item I.2 restaurar a vigência e eficácia das portarias as portarias são do ministério não sei se até que ponto nós podemos de fato fazer ir neste encaminhamento então basicamente uma questão é uma questão mais de rito eu entendo que a área de concessão teria competência mais própria para avaliar uma transferência do controle acionário e essa outra questão das portarias que eu essa eu fiquei de fato na dúvida três comentários na verdade eu esqueci de ler um item que ficou na página de baixo mas que estava no corpo do voto que é que a efetividade da presente decisão está condicionada a quitação de todas as inadimplências de que trata aquele item I.4 que aí são a quitação do sistema de transmissão e a quitação ou parcelamento das inadimplências referentes aos contratos em relação à questão da vigência as nossas resoluções autorizativas revogaram as outorgas e aí a gente já tinha tido essa discussão sobre a questão das outorgas que partem de leilão que são feitos pelo ministério e a gente não antes tinha uma época que a gente falava em revogar a portaria a gente criou uma resolução autorizativa de revogação exatamente para tirar a eficácia da portaria talvez o termo que esteja equivocado aqui é a vigência eu vou restaurar a eficácia da portaria não precisa da parte vigência mas em se revogando as outorgas as nossas resoluções autorizativas de revogação então para não ficar no limbo o que acontece não o ato lá a portaria original que tinha sido seus efeitos revogados por essa resolução passam a ter eficácia mas eu concordo que não trata que a palavra vigência não precisa constar em relação ao processo de transferência de outorga pelo que eu me lembro nem geração é que esses itos eles não estão disciplinados como eu disse não tem a resolução mas pelo que eu me lembro em geração a gente tem feito já em outros casos não sei se aí o Cantarino ou a Camila possam esclarecer mas a gente tem feito tanto para dar quanto para negar a análise da eficácia da viabilidade do plano na própria área que fez a instrução do processo no caso aqui de revogação de outorga aqui no caso concreto eu confesso que a gente achou que esse negócio até que demorou um pouco mas o sócio o Secoia só foi aparecer de fato mais tarde mas trouxe elementos fortes inclusive a questão financeira e resolveu todos os problemas técnicos a meu ver a verdade nos autos está bem tranquilo e é um agente que não tem a meu ver nenhum empecilho assim na outorga eu primeiro queria que o Cantarino fizesse sobre o processo depois você pode falar Boa tarde Tiago Sandoval Limpi bom como já dito lá pelo Tiago nós não temos um rito ainda estabelecido que de certa maneira compromete um pouco o estabelecimento de uma rotina mas a gente tem tentado seguir instruções que já ocorreram o mais próximo da geração que a gente chegou a acompanhar foi uma transferência do controle como alternativa a revogação de projetos da Renova para a Engie e naquela época nós estabelecemos uma instrução conjunta a SCG a SFG apesar da nossa técnica final ter saído pela fiscalização estabelecendo algumas condições e naquele caso sim teve alguma parte da instrução porque tinha um processo de aplicação de penalidade sendo realizado pela SCG nesse caso considerando esse vamos assim dizer precedente Sandoval a gente seguiu mais ou menos a mesma rotina que é a nota técnica que está sustentando o voto do diretor Tiago e isso é o que a gente tem hoje de decisões e de encaminhamentos a respeito dessa instrução de aprovação de um plano de transferência como alternativa na revogação conduzido em especial pela SFG e baixo se você quiser fazer um esclarecimento mas sem nenhuma tese nova é só para esclarecer esse ponto apresentado pelo diretor Sandoval toda a análise que foi feita pelas áreas técnicas já foi já é resultado de uma regulação construída empiricamente junto à SCG e talvez o mais importante é que todas as condições técnicas financeiras econômicas do novo empreendedor atendem e devem atender as condições previstas no edital de leilão e nós teremos um processo de mudança de titularidade que deverá ser aprovado pela SFF que vai fazer essa análise dizendo que todos que nós atendemos todas as condições então só para esclarecer que é um processo que não é não é não se esgota aqui nós vamos ter um processo adiante em última instância diretor se o processo não for aprovado nem a transferência das autógrafas na equitação aí a nossa decisão aqui já é no sentido de restabelecer o andamento do processo de revogação então ainda cabe uma análise mais qualitativa sobre o cumprimento dessas premissas agora isso foi importante porque isso foi um voto do diretor André a gente chegou na época a exigir a transferência de controle para aprovar o plano de transferência de controle então a gente agora está em uma etapa um pouco anterior a isso ainda pode fazer essa análise e no caso esses empreendimentos eles ainda não estão implantados não tá então haverá uma discussão sobre cronogramas não isso é uma das coisas que eu deixei bem claro desde o começo eles abrem mão de qualquer excludente não foi um excludente de responsabilidade então tem uma perda de receita e uma penalidade associada aos contratos que vai ter que ser arcada com eles o fato curioso é que os projetos por serem antigos eles incidem o PCA eles acabam permanecendo viáveis mesmo nessas condições eles vão trocar por equipamentos mais novos esses que tem participado de leilões com preço mais baixo e isso justifica a perda de receita associada à penalidade e ao não alteração de cronograma do contrato tá então em que pese o comentário que eu fiz de não ter tido a avaliação da área de concessão estou entendendo aqui que não haverá nenhuma discussão de cronograma remuneração ou qualquer outro aspecto que altere as condições econômico-financeiras desses empreendimentos é isso então em que pese a carência dessa questão da instrução que eu citei e ressaltado o comentário que foi feito com relação às portarias considero sanado minha dúvida em votação voto com o relator acompanho o relator então eu proclamo que a diretoria colegiada da ANEL decidiu por conhecido o pedido de reconsideração interposto pelo ENGIMP em face das resoluções autorizativas 6.636 6.637 6.638 6.639 6.640 6.641 6.642 e 6.643 e decidiu no mérito dar provimento de modo a revogar as resoluções autorizativas mencionadas restaurar a eficácia das portarias 563 566 605 745 de 2010 e números 183 140 226 e 138 de 2012 permitir a transferência do controle societário das centrais isólicas Arara Garças Lagoa Seca Ventos do Oeste Ventos Santa Rosa Ventos Santo Inácio Ventos São Geraldo e Ventos São Sebastião para a sequência capital e TDA determinar o prazo de 90 dias para quitação ou parcelamento das inadimplências e débitos referentes a não entrega de energia estabelecidos no contrato de energia de reserva e quitação das inadimplências e débitos relativos à contratação de conexão e o sistema de transmissão declarar a perda de objeto do pedido em consideração com o pedido de efeito suspensivo interposto pela Companhia Hidrelétrica do São Francisco a Chesp em face das resoluções autorizativas mencionadas na verdade é só 6.666 6.677 6.668 6.639 ante o provimento do pedido de reconsideração interposto pela Energimp para não revogar as autorizações para exploração das centrais eólicas Araras Garças Lagoa Seca e Ventos do Oeste não conhecendo o requerimento administrativo interposto pela Energimp com vistas da declaração de nulidade do despacho 3.459 de 2017 que não concedeu efeito suspensivo aos pedidos de reconsideração interposto pela requerente por falta de previsão legal e por não existir nenhum vício de legalidade na decisão e que a efetividade da presente decisão está condicionada à quitação de todas as inadimplências e débitos relativos à contratação de conexão e uso do sistema de transmissão e quitação ao parcelamento das inadimplências e débitos referentes à não entrega de energia estabelecido no contrato de energia de reserva dentro do prazo referido no sub-item 1.4 do presente dispositivo próximo item do presente